Devidamente vestidos com um lenço roxo, cerca de 2 mil cães acompanhados por seus donos participaram de uma maratona canina neste domingo em Madrid. De todas as raças e de todos os tamanhos, os animais de estimação foram levados até o centro da capital espanhola para a concentração da segunda edição da Perotón, uma maratona canina que promove a adoção e a posse responsável de animais domésticos. Embaixadora da iniciativa, a atriz Alejandra Botto, diz que o objetivo é incentivar os que gostam dos animais a promover o respeito entre aqueles que não gostam para não maltratá-los. Além disso, ela espera que não somente a sociedade se conscientize, mas que os governos ajudem a penalizar de verdade quem agride os animais. Mesmo antes da largada, alguns cãezinhos já estavam cansados para enfrentar o trajeto de um quilômetro e meio. Essa é a maior corrida do tipo na Espanha e toda a verba obtida com o evento é revertida para uma associação que protege os animais de estimação.